O que é que é que é a estreia do Escurso? A estreia do Escurso foi em 2014 Que sempre foi o Rio de Janeiro E a sua primeira vez O que é que é a primeira vez A primeira vez que a primeira vez A primeira vez O Senhor é o Ponte Milagre para o Estreiro Se inscreva no canal. Vamos lá, vamos lá. O que é o Vilagra? Reflex E aí E aí E aí E aí E aí